Olá, conheça algumas das mais recentes decisões do STJ. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que juiz pode condenar o réu, ainda que o Ministério Público peça absolvição nas alegações finais. E a quebra do sigilo profissional entre médico e gestante levou a sexta turma a trancar uma ação penal por suposto crime de aborto provocado pela própria paciente. O médico chamou a polícia após o atendimento. Já a terceira turma decidiu que plano de saúde deve custear os insumos indispensáveis para o home care conforme a prescrição médica, sendo o valor do atendimento em casa, limitado ao custo diário em hospital. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto